Uma vida pra cada um e o povo quer cuidar da nossa A gente tá incomodando e a inveja coça Pra quem falhou esses dois na TV Pode crer que não virá Contra todos e tudo, olha eu e você, quem diria? E a gente se completa e o mundo vai ficando mais bonito Não tem segredo eu e você É muito amor envolvido Uma vida pra cada um e o povo quer cuidar da nossa A gente tá incomodando e a inveja coça Pra quem falhou esses dois na TV Pode crer que não virá Contra todos e tudo Olha eu e você, quem diria? E a gente se completa e o mundo vai ficando mais bonito Não tem segredo eu e você É muito amor envolvido E a gente se completa e o mundo vai ficando mais bonito Não tem segredo eu e você É muito amor envolvido Amor 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 Cante o amor 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 Vem, 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 vem Amor 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 Woo!